Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos, a gente traz imagens para vocês falando aí do município de Canoinhas e também Três Barras aí que foi atingido por uma tempestade onde causou grandes estragos e deixou milhares de imóveis sem energia principalmente aí em Canoinhas e Três Barras, mas também aconteceu aí em outros municípios no norte de Santa Catarina, viu? De acordo com a prefeita Juliana Maciel, a defesa civil está prestando auxílio para a população atingida por essa tempestade. As equipes da defesa civil estão na rua desde o início do temporal e as equipes da Secretaria de Obras estão à disposição para que as pessoas aí também se coloquem nos lugares aí e também para mapear a situação. Ainda afirmou a prefeita em um vídeo publicado em redes sociais que tem notícias de destelhamentos e também muitos postes caídos. Segundo a assessoria de imprensa da prefeita de Canoinhas, ao menos nove mil imóveis ficaram sem energia elétrica após esse temporal aí. O temporal, a maioria das ocorrentes registradas foi de destelhamentos e ruas com quedas de árvores, mas felizmente não houve registro aí de feridos. O corpo de bombeira pediu cautela da população ao realizar reparos aí em telhados e se possível também acionar a equipe especializada para o serviço. Ao menos dois bairros de Três Barras foram atingidos aí por esse temporal. Em Três Barras, seis casas no bairro Jardim Bom Jesus e outras sete no distrito de São Cristóvão ficaram aí totalmente destelhadas, mas é possível que outros locais também tenham sido atingidos. Ao menos dois bairros de Três Barras foram atingidos fortemente por esse temporal e, lamentavelmente, esses eventos aí vêm acontecendo em vários lugares do Brasil. Hoje em Minas Gerais também muito granizo, viu pessoal? Em São Paulo também agora há pouco, tempestade fortíssima aconteceu e a gente vai trazer atualizações para vocês aqui. A gente vai fazer um convite para você. Não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, acompanhe com a gente todos os dias as notícias que a gente traz para você do clima no Brasil e no mundo. Deixa seu joinha, principalmente seu comentário, que é muito importante aqui para a gente. Valeu, um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma excelente noite.